Eu vi ele atravessando, passou assim, correndo. De repente veio em um carro. Tá morto? Tá morto. Tá lá. Tá morto. Você morreu, Willie. Não, não, não. Daqui a pouco no Jornal da Globo Todos os detalhes de uma oportunidade rara Sair de férias e deixar as economias rendendo bem acima da inflação Sem mágica, a receita é até simples demais As imagens impressionantes do temporal em Porto Alegre Bairros alagados, destruição E o flagrante do motorista que tenta segurar o carro arrastado pela enxurrada Depois do filme no Jornal da Globo Até já Você sabe qual a marca do seu cigarro, não sabe? E da geladeira? E desse televisor aí? Não pode olhar? Muito bem Agora, qual a marca do seu pneu? Não lembra, né? Quase ninguém lembra E é exatamente por isso que a Gugir se preocupa tanto em fazer pneus de qualidade Para que você não pense em pneus E possa dirigir com segurança para todos os lugares Para comprar o seu cigarro, levar a TV para consertar Não pense em pneus, pense em o dia Tome em seu lugar E prepare para vencer Não importa o dia a hora O importante é você Derbe Derbe Sabor e prazer Derbe O importante é você Derbe Derbe A vida é pra valer Derbe O importante é você Olha, as ofertas do Festival de Férias do Mapping estão ótimas Toalha de Praia Teca, só dois de 750 cruzeiros reais Toalha de Praia Teca, Carson ou Schlosser, dois de 1.450 a cada Toalha de Praia Carson, Disney, Apeludada, dois de 1.750 Toalha de Praia Gigante, Exportação, dois de 1.950 E tudo em duas confortáveis prestações, sem juros Aproveite o Festival de Férias do Mapping Sabe qual é a marca de bebida destilada preferida no México? Tequila? Não, é Bacardi E nos Estados Unidos? A vodka? Não, é Bacardi E na Europa? Você está pensando que é alguma marca de Scott? Não, tá É Bacardi também Então, qual é a marca de bebida destilada mais vendida no mundo? Um brinde ao criador de Bacardi Bacardi, a marca mais vendida no mundo Questão de qualidade Agora responde rápido Qual é a bebida preferida lá em casa? Eles estão mal acostumados, minha filha É mordomia Casinha da mamãe, cafezinho na cama Lalalalalala Não, mas aqui em casa é diferente, quer ver? Osvaldo, vem cá Cheira aqui Passa a mão Tá maciozinho, cheirosinho, gostosinho Passa a mão no seu pijama Hum, tá maciozinho, perfumadinho Uma delicadeza Mumbiju O jeito macio de perfumar É bom É da Bombril Agora vamos lá pra cozinha, vem Aqui estão as suas chaves Aqui está o seu certificado E aqui está o seu dinheiro Dinheiro? Dinheiro vivo É que o Renault 21 tem o maior índice de valorização do mercado Maior até que o Mercedes E isso é garantido Se você voltar daqui a um ano ou 20 mil quilômetros Nós compramos esse carro de volta Descontando apenas 15% do valor que você pagou É ou não é dinheiro vivo? Então até o ano que vem Renault 21 Dinheiro vivo Hollywood Orgulhosamente apresenta Concertos para a juventude Quinto Hollywood Rock Três noites desconcertantes Ingressos na Desarme Express Na Globo O fim de ano Tá com tudo Com tudo a ver Refleion do Faustão Na hora da virada Fausto Silva comanda a farra Com a participação de todo o elenco da Rede Globo E mais Elba Ramalho Raça Negra Banda Geiro de Amor Bete Carvalho Vando Vitor Pepeu Gomes Zezé de Camargo e Luciano Orlando Moraes Timbalada Daniela Mercury Jorge Benjot Reveillon do Faustão Nesta sexta Depois de Fera Ferida Oferecimento Hellmann's A verdadeira maionese Suquita Aventura de verdade Cremúcio 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 Múcio Múcio Bom Bradesco Trabalhando sempre Para um Brasil melhor SBP SBP Nova Fórmula Terrível Contra Todos os insetos Fala para ir mais depressa Cremúcio Ei cara Pisa na tábua por favor Olha moça Eu vou mais rápido que pode Problemas Problemas Coral Você Não sou eu Dami Ô Samara Eu sei o que pensa de mim Eu sei o que pensa de mim Mas olha Tem que falar comigo Você está correndo perigo Sam está comigo Precisamos entrar e falar com você Sai daqui Vai para o inferno Eu vou chamar a polícia Ótimo Diz para ela para chamar Ótimo